Oh, o cara é um violeiro de mão cheia, hein? Ih? É o lobisomem? Bah, largou até o violão. Aí o bagulho é sério, hein? O que está acontecendo? Ah, meu Deus. Chame o doutor. Depressa! Isso é... Aguente firme, baby. Cais, cais negros. Cais negros. Robert, não morra agora! Oh, Bruce, dá em cruze aliada. Arquiteto Sean Boyden despenca para a morte direto do telhado num condomínio que ele projetou. Constrói um prédio, pula do alto dele. Que classe. Quando chamou o controle de animais? Dois dias antes. Ele disse cão negro mesmo? É, um cão negro, feroz e selvagem. A polícia não consegue entender como é que um cão selvagem passa pelo porteiro, pega o elevador e começa a destruir as paredes de um apartamento de luxo. Depois, cessam as ligações e não vai trabalhar. Dois dias depois, ele se atira. Ele era um gênio. Eu sou bom, mas perto dele... Mas nem sempre foi assim. Não? Que era verdade? Que era. Houve um tempo que ele não projetava nenhuma tenda. Poxa, há 10 anos ele trabalhava como barman, um bar chamado Lloyd's. Sei. E o que foi que mudou? Você me pegou. Da noite pro dia. Ele pega um trabalho enorme. Começa a projetar e projeta os edifícios mais incríveis que alguém já viu. Assim, do nível de um Van Gogh ou de um Mozart. Todos os gênios morrem cedo, não é? Todos os gênios morrem cedo? Verdade ou mito? Se for verdade, eu não preciso me preocupar, né? Porque já que eu sou um completo inútil, eu vou longe. O nome da secretária é Carly. 23 anos, curte caiaques e são de verdade. Você lembrou de perguntar se ela viu algum cão negro recentemente, garotão? Todas as reclamações dessa semana, sobretudo, grande e negro com cara de cão. São 19 ligações. E... O endereço da Carly no MySpace? MySpace? O que é isso? O MySpace não deu certo no Brasil, né? O MySpace foi coisa americana, né? Você é? Empregada da doutora Pilma. E pra onde a doutora foi? Eu não sei. Ela fez a mala e saiu, não disse aonde ia. E o cão, vocês acharam, afinal? Ah, ainda não. Me fala, a gente queria saber se você chegou a ver o cão ou não. Bom, não... Estamos a 30 episódios sem uma atriz feia. E o nosso recorde é 30 episódios. Cirurgiã-chefe no hospital? Uhum, é. Ela deve ter o quê? 42, 43? É jovem pro cargo, né? A mais jovem... 30 ou 29? Um sucesso repentino, há 10 anos. É, conhecemos um cara assim. Olha só. Valeu, melhado. Tamo junto. Opa. Senhora Pilma, a senhora tem que sair do quarto ou pagar mais uma noite. Foda, hein? Melhor efeito da série até então. Puta que pariu, hein? Evoluiu. Duas pessoas têm sucesso repentino há 10 anos, na mesma época em que andavam por aqui no Lloyd's. Parece que encontramos uma encruzilhada aqui. O que acha? Vamos descobrir. Ah, encruzilhada, mané. Eu aposto que isso é pó de cemitério. E ossos de gato preto. Trabalho de feitiço. Hum... Ossos de gato preto. Pode ser um rachamel, hein? Que é um semidor demoníaco do Paimon. Essas pessoas fizeram pactos com o capeta. A coisa tá ficando boa. As pessoas tão vendo cães por aí. Mas não são cães negros, e sim cães do inferno. Eles são pitbulls do demônio. E seja qual for o demônio, ele voltou pra cobrar. Pra onde a doutora estiver fugindo, não vai correr o bastante. Caralho. Mas que pariu barulheira da porra, mané. Ele acha rápido, né? Olha, gente. Quando se é um hunter, um especialista, é rápido mesmo. Ah, que pariu. Ah, eles são invisíveis. Oh, peraí. Tem os capetas do olho amarelo, os capetas do olho vermelho. Aí tem os vampiros. Aí os cachorros, eles são invisíveis? Hum... Acho que é uma forma fácil de economizar, hein? A ambientação tá boa, né, mano? Opa! Ah, mas assim, ó. Vamos lá. Alguma cor... Peraí, eu tava pensando. Tipo assim, eles não vão só não botar o cachorro invisível e foda-se. Alguma explicação no roteiro eles vão dar, né? E com certeza vai ser tipo aquele bagulho de... Só enxerga quem é alguma coisa. Ah, só enxerga quem tá com o dedo no cu. Sei lá, deve ser alguma coisa assim. Quero ser o melhor cantor de blues que já viveu. Se é o que você quer. E como selamos o pacto? Ah, quem faz o pacto enxerga. Ah. Então é igual a lenda de Robert Johnson? Vender a sua alma ao diabo na encruzilhada? É, só que não é uma lenda. Você conhece a música? Nunca ouviu as canções do Robert Johnson? Poxa, há referências ocultas em todas as letras. Tem o blues da encruzilhada. Blues do diabo. Cão do inferno atrás de mim. A história diz que ele morreu engasgado com o próprio sangue. Ele tava alucinado e falando de grandes cães do mal. Ô, Gêneros pegar a música e dar essa roupagem pra parada, tá? Muito da hora. Na vida real isso tava sob influência de muita droga, né? Num ritual assim você tem que pôr sua foto no meio, né? Então, esse cara conjurou o diabo. Vamos ver se alguém lá dentro conhece ele. Ô, papo 10 que eu acho que a Xuxa enxerga os cachorros, hein? A casa dele não vai aparecer na televisão não, né? É. Não sei o pacto que ele fez, mas... Não foi por dinheiro. Vai ver lá dentro tá cheio de gatinha peitura, né? Ih, safadinho! Gostou, safadinho? Vudu é pra Jacu. Sabemos que tem problemas. É, que você mesmo provocou. Deve ter alguma coisa que podemos fazer. Ouça. Fui eu que chamei o demônio pra começar. Ih? E por que chamou? Eu era fraco. Quem não quer ser grande? Eu nunca pensei no preço. E valeu a pena? Droga, não. Claro que pedi talento. Devia ter pedido fama. Eu ainda sou pobre. O demônio não se foi. Eu não contava com isso. Depois do nosso pacto, a coisa ficou no Lloyd's uma semana. Conversando. Fazendo pactos. E vários pactos? Que outras pessoas estavam lá? Tinha um arquiteto... E uma médica. Eu sigo a vida deles. Eles vivem nos jornais. Pelo menos são famosos. Quem mais, George? Pensa. Mais um. Um cara legal. Hudson. É, Vanna, eu acho. Eu não sei o que ele pediu. Não importa mais. Já acabou. Eu só quero terminar meu último quadro. Um ou dois. E pronto. Bons quadros. Não podemos... Fora! Que isso? Eu preciso trabalhar. É, esse velho tá pouca essa ideia, né, mano? Nossa. Nossa senhora. De graça. Porra, completamente de graça, cara. Puta que oparil, velho. De graça. Mas de graça. Nossa. Olha, nada na história dessas lives foi mais de graça do que esse latido, velho. Está bem, eu te ligo quando chegar. Ah, querido. Oh, que susto, caralho. Eu também te amo. Olha aí, ó. O capeta, ele até dá, mas ele cobra, né, mano? Você esteve num bar chamado Lloyd's há uns 10 anos, mais ou menos. Qual é, cara? A gente não é demônio, não. Tem outra ideia brilhante? Espera. Calma. Os barulhos de passo, parece rebeldes. Sabemos tudo sobre o pacto que você fez. O quê? Como? Não importa. Eu não quero morrer. Claro que não quer, não agora. Dean, para. O que foi que você pediu, hein? Hã? Nunca precisar de Viagra ou o quê? Minha mulher. Saquei. Pra ganhar a garota, vale até a viagem ao inferno. Dean, chega. Não. O Dean é um baita inconveniente e é um hipócrita, né? Isso é verdade. Porque, tipo assim, ele só está vivo graças ao pacto que o pai dele fez, né? Então, eu sei que ele está querendo zoar aí, mas ele podia calar a boquinha dele, né? De onde estava morrendo? Ele já sabe? É, pode ser que ele não sabe ainda, né? Fez isso pra salvá-la? Ela estava com câncer, eles pararam o tratamento e eu interná-la. Ficavam dizendo... Poucos dias. Aí eu fiz o pacto. E faria de novo. Eu morreria por ela, no ato. Nunca pensou nela em tudo isso? Eu fiz por ela. Você tem certeza? Eu acho que fez por si mesmo, pra não ter que viver sem ela. Mas ela vai ter que viver sem você agora. E se ela soubesse o quanto custou? O que custou a sua alma? Acha que ela ia sentir o quê? Tudo bem, já chega. Evan, senta aí, tá bem? Ah, todo malvadinho. Joga o voodoo do George no cão do inferno. Mantenha ele longe do Evan o quanto puder. Eu vou pra encruzilhada, conjurar o demônio. Conjurar? Não, nem pensar. Não pode dizer não, a não ser que tenha uma ideia melhor. Dean, pode esquecer. Falou? Eu não vou deixar você conjurar o demônio. Por que não? Porque eu não tô gostando das suas ideias. É por isso. Você tá falando de quê? Você tá no limite. Desde que fomos aquela encruzilhada, Dean. E eu acho que sei por quê. Não temos tempo pra isso. O papai. Você acha que o papai se envolveu num desses pactos? Droga. Eu pensei nisso. Garanto que você também pensou. Ah, agora vai descobrir? Eu acho que combina. Eu tô vivo e o papai morto. Ah, tá um gênio, hein, Dean? E se ele fez um pacto? Minha vida pela alma dele. Acho que eu vi, do lado de fora. Não deixa ele morrer. Dean, vai! É impressão minha ou o Sam, esse cavalo, o padaleque cavalo, ele deu uma leve evoluída nessa cena aí, hein? Será que nós vamos ver La Remontada? Será que ele vai aprender a atuar com o tempo? Você me chamou? Chamei, que bom que funcionou. É capeta, é capeta essa mulher. Não se venda tão barato. Sei tudo sobre você. Ah, mas é óbvio, né? Você tá maluco. Eu soube que você era bonitão. Até que dá pro gasto o que eu posso fazer por você. Eu acho que a gente pode dar uma chegadinha lá no meu carro. Eu quero Evan Hudson liberado do contrato. Lamento, querido. Isto não é negociado. Que parada, hein? Quer sacrificar a sua vida pela de outra pessoa? Tal pai, tal filho. Olha aí, ó. Descobriu. Não fui eu que fiz aquele pacto, mas... Puxa, como eu queria. Damas primeiro. Então, cavaleiro... Uma cilada só pode estar brincando comigo. Bah. Ouviu? Porra, mas o Dane também foi muito juvenil, né? Nossa, o cara tentou aplicar o golpe mais velho do mundo. Mais velho que o bilhete premiado, mano. Tá maluco, mano. Eu devia deixar você em pedacinhos. Por que você não tenta? Não. Acho que não, Dane. Eu não quero acabar com o seu sofrimento. É, por que não? Você é um poço de dor. Você o amava tanto. E foi por culpa sua. Eu não quero me passar aqui e falar exageros, mas eu acho que essa mulher é bonita, hein? Eu podia ter dado o que você precisa. E o que eu preciso? O seu pai podia trazê-lo de volta. Perdeu. Até mais, Jean. Desejo que tenha uma longa vida. Aí, ó. Meteu o medo. Peraí. Tá ouvindo ainda? Será que acabou? Tá aqui, pariu? Pode trazê-lo de volta. Meu pai. Ah, não, Dane. Puta que pariu, Dane. Meu Deus do céu. 20 anos de curso, meu irmão. E tu tá nessa putaria ainda. Ô, Dane, pelo amor de Deus. Vamos ser adulto, cara. Vamos ser adulto, cara. Porra, teu pai que... Ai, teu pai que quis fazer isso, cara. É um ciclo sem fim. Seu pai teria uma vida longa e natural, como o programado. Isso eu prometo. E quanto a mim? Eu posso lidar 10 anos. 10 longos e bons anos com ele. Querido, é o tempo de uma vida. A família pode ficar junta de novo. John, Dane, Sammy. Os rapazes Winchester, todos reunidos. Pô, vamos lá. Em duas temporadas, a gente já tá indo pro segundo pacto. O primeiro foi no final da primeira temporada. Eu ganho mais um pacto. O que vai ter de pacto em 15 temporadas? Meu irmão. Olha. Acho que pode... Dar de brinde umas facas de carne. É, Boba Iona. Olha, esse seu mecanismo de defesa cafajeste... Deen. Agora você caiu na armadilha. Evan e a mulher vivem até a velhice. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos conversar mais. Tudo bem, três. Ligeiro, hein? Não, vem aqui dentro do círculo. Direto pro sul. Esqueça Evan, pense no seu pai. Red Knotz, Evan. Maravilhoso, né? O demônio tá sofrendo com as palavras do Dean e ela fica só assim, ó. Um beijão, hein? Se o Jason Eccles não aproveitou nesse beijo aí, eu tô maluco, chat. Você vai me trair? Engraçado como sou eu que confio. Olha só. Você me renega. Me manda pro inferno. Mais cedo ou tarde eu volto e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar a pele de Evan Hudson. Você não teria feito se soubesse. Soubesse o quê? Onde o seu pai está. Cale essa boca, vadinha. Se pudesse ver o seu pobre pai, ouvir os sons que ele faz, porque nem tem como gritar. Que tal se eu te mandar pra lá? Como? Vim parar aqui. Ah, é verdade. O demônio usa o corpinho das pessoas, mano. Aí, Dean. O quê? Quando você fez a cilada pro demônio, você... Quer dizer, era só um truque, não era? Você nunca considerou fazer um pacto de verdade, não é? Roqueiro. Rockers. Bom episódio, nota 9, tá? Vou dizer, talvez o melhor episódio da série até...